Estão preparados para curtir 3 dias de festa com a gente aqui no YouTube? Vou postar tudo em tempo real, tá? Então deixa muito, muito like aí nesse vídeo, porque meu editor tá trabalhando no final de semana. Gente, eu tô encantada com tudo. O Tom ainda mais, né, filho? Tu tá feliz? É, tá feliz? Mostra o que você tá comendo. Macarrão, camarão, arroz e feijão. Dormiu a tarde toda, né? Tá recuperado pra festa já, pro primeiro dia de festa. Então a gente vai agora para a festa do cabelo maluco, que a gente nem sabe o que vai fazer nesse cabelo maluco. A gente vai ter que tentar fazer esse tal do cabelo maluco, né? Porque eu deixei tudo na mão da Morgana, eu quero só ver o que ela preparou. Eu acho que você deveria ter se programado antes, né? Porque eu não sei nem fazer trança. Quem dirá o cabelo maluco? Agora a Morgana tirou as tintas aqui, eu vim com uma ideia de cabelo maluco, tá? Porque pintar, todo mundo pinta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar fazer metade do cabelo de uma cor e metade de outra. Metade vermelho e metade verde. Apareceu pica-pau. Só sei que o cabelo, não sei, mais o look. E eu e Seline vamos de cinza pra festa. E eu trouxe, gente, muita coisa pra fazer cabelo maluco, ó. Trouxe mato, comprei tic tac, comprei palito de picô de dente, porque você vai que precisa colocar alguma coisa na cabeça, né? Eu trouxe até a fita, amor, ó. Deixa eu precisar colar. Ó, borracha, essas pirainhas aqui, ó. Se colocar tudo isso na cabeça, já fica cabelo maluco, não acha? Tem muita coisa, até gel, ó. Já é um fixador. Eu fui confiar na Morgana pra fazer esse cabelo maluco. Eu tô ferrado, tô vendo tudo. Tem muita coisa. Alguma coisa vai ter que sair aqui. Ai, minha gente, só pra o William fazer os cabelos aqui, ó. Eu sabia que ia respirar pra mim. Gente, eu trouxe umas coisas, ó. Eu ia fazer Moisés atravessando o mar vermelho, não deu certo. A volta ao mundo não deu certo. Trouxe tudo isso aqui, ó. A gente não achou a spray azul que precisava, né? Enfim, então o William vai salvar aqui o nosso, nossa festa. Cara, nada que a Morgana trouxe pra esses cabelos malucos vai dar de usar, cara. Cabelo maluco do William. Deixa eu ver. Tô tentando usar as coisas que a Morgana trouxe, mas... Eu não sei. Eu já tô me arrumando aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha isso, vai parecer o Hulk. E o cabelo maluco do Tom. Dá uma voltinha, Tom. Dá uma voltinha. Aonde que a gente vai agora? Gente, eu fui julgada pela Laura. Na filha do rei. Do rei da Clara. Ele só pintou o cabelo porque... Ele não queria pintar o cabelo. Eu falei, ó, você só vai brincar com a Laura se pintar o cabelo. Aí ele deixou pintar. Vamos lá na Laura. Prontos pra festa! Gente, isso aqui é o máximo que eu consigo fazer, porque eu não sei fazer nem a entrança. Mas o importante é entrar na brincadeira, né? Deixa eu ver, tu. O pai e o Tom estão iguais. O Tom tá tipo assim, ctrl-c, ctrl-v os dois aqui, ó. Mas conta a história. A gente só conseguiu pintar, gente, o cabelo do Tom com a Ana Laura. Ele não ia deixar pintar o cabelo. Ele tinha falado que não, não, não. Aí ele queria ver a Ana Laura, filha do rei. Eu falei, Tom, você só vai brincar com a Ana Laura se deixar pintar o cabelo. Resumindo, ele veio no meu colo e deixou pintar. É a primeira festa de cabelo maluco que a gente vai na vida. Nunca tinha feito. Mas até que ficou bom, né? Pra quem não sabe nem fazer uma trança. Olha só o chapeleiro maluco. Olha isso do País das Maravilhas. Ó, que massa. Gente, tudo muito lindo aqui, viu? Chegamos na festa. Olha isso aqui, que lindo. Vai ter desfile de cabelo maluco, tá? Desfile, não. Olha o cabelo dele, galera. Olha isso. Caramba, eu comecei a prender. Uma pista de corrida. O povo é muito criativo. Até agora, o teu cabelo é o meu preferido. Olha ele. Olha o que? Mentira. Não, não, não. Não, não. Gente, e olha o dele. A minha careta. Tem até pistacinha, camisa, legal. Gente, eu tô muito humilde. Meu Deus, eu só enfiei os magros. Ela não fez nada, ela falou. Eu tô até aproveitando a festa, viu? Jali, não para de comer e não para de dançar. Gente, olha isso. Todo mundo com o cabelo maluco, ó. Todo mundo. Agora vai começar o desfile. O momento do desfile. Diz que quem tiver o cabelo mais maluco vai ganhar um presente. Quero só ver qual é o presente, viu? E é muito especial pra gente. A gente acredita muito que é um roano. Não é só dos filhos, mas também é dos pais, sim. A gente acabou também, sim, muitos desafios. Um ano que eu nasci como mãe, um ano que ele nasceu como pai. É um ano de muitas descobertas, de uma nova vida. E de muito amor, de muita saúde, graças a Deus. E de muita paz e de vocês aqui com a gente. Cada pessoa que tá aqui foi escolhida por muito carinho. Espero que vocês aproveitem esses três dias. E agora vai ter o desfile do cabelo que as famílias ou crianças que queiram participar. Vai ter o prêmio no final. Ah! Olha o cabelo delas. Uau! Eee! Arrasou! Arrasou! Ai! Ah! Gente, olha esse tempo que tá aí superando! Gente, eles ganharam! Caraca! Criativo! Muito criativo! Olha o cabelo! Olha o cabelo! Muito criativo! Vamos! Vamos! Chegamos! Nove horas da noite da festa, porque assim, né? Quem tem recém-nascido vai embora um pouco, mas é brincadeira. A gente ficou até o final. Eu tô tentando tirar esses galhos do cabelo, mas é difícil. Eu fiquei imaginando quem é cocô gel. Tem gente cocô super bonde, gente, no cabelo. Pra vocês terem noção. Olha isso! Agora saiu! O bom é que meu cabelo fica bonito até amanhã, né? Porque quem é mãe não tem tanto tempo pra arrumar cabelo. Então a gente vai fazer um penteado mais básico mesmo. Finalizamos o vlog aqui no banheiro. Tom foi dormir, Selina foi dormir também. A gente tá aqui no quarto, então não dá pra eu gravar lá. Tá tudo escuro, né? Com o ruído ligado. Bom, gente, a festa foi maravilhosa. Quero parabenizar a Vi e o Lieser por toda a organização. Tudo muito organizado desde a nossa chegada do check-in até agora, sabe? Então eu sei que deve ter dado muito trabalho. Eu sei que a cabeça deles não deve estar parando. Então quero parabenizar de coração. Então é isso. Deixem muito like aí. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.